E aí, vai começar o jogo, vai rolar a bola aqui no estádio da Caolina, tem bola rolando, tá lá o Léo Aquino, vem bola na grande área, levantou, bola enviesada, a cabeçada, pegou, vem o Narsa, levantou, enviesada, a cabeçada, ficou para a batida, Bruno, Reinaldo, são 180 minutos, levanta a bola, bota na área, pega a zaga, a bicicleta, para fora, Bruno, e quem estava ali na bike era o Silvano, bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Jonathan, corregou, ficou na saudade, bola aqui na direita, olha o Cardoso, vem para a batida, para o gol, na trave, olha a volta, Cardoso, Charles, Jô, se atrapalhou, Jô, olha o Michel, gol! 44 minutos, o Jô deu o doce para o Michel fazer o gol, Michel faz 1 a 0 aos 44, 44, o Jô entregou a paçoca, faz, faz, faz Michel, e o Michel é artilheiro, com muita categoria, para o Jô, na perna esquerda, levantou, Pedro, olha a sobra, a batida, a penalti! Penalidade máxima para o Nacional! Aliás, é o Davi, né, que quando vai bater, foi carregado, Carregado por trás ali, Pedro, Pedro do Rio, Léo Aquino para fazer a cobrança, Está aí o Fajardo, se benzendo todo ali, nessa hora, Léo Aquino, é o 10 do time, vem para a batida, do pênalti, sofrido ali, Pedro, Davi Einstein, não foi nem o Pedro, foi o Davi Einstein que sofreu o pênalti, Léo Aquino, autoriza o árbitro, olha o Léo, devagarinho, 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 Léo Aquino empata o jogo, depois de tomar um gol na falha do lateral, Jô, um pênalti, e o Léo Aquino foi lá, Bola do Jô, botou na área, na trave, olha a bola, Vida Gilson, abriu na direita, Felipe Cordeiro, levantou a bola direto, ali ele aqui, bola na frente, está aí o Daniel Passira, na cara do gol, batida, foi embora, der espaço para ele, já está lá no fundo, vai cruzar, bateu o desvio, Passira, Gol do nosso, Daniel Passira, o homem artilheiro, na bola cruzada do Kiko Passira, ali, meteu ela no canto, vira, 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 virou, 41 minutos de jogo, Daniel Passira vai lá, faz 2 a 1 para o Nacional, para o Kiko, está na área o Kiko, dominou, virou a batida, Gol do Kiko, bateu muito forte, no canto direito, do guardião Reinaldo, o lançamento, o Luiz Fernando, deu bobeira, o Kiko é muito rápido, fim de jogo, na colina, 3, para o Nath,